O Pão de Hambúrguer O Pão de Hambúrguer O Pão de Hambúrguer mas o que a gente quer ressaltar é a criatividade, o que a gente quer ressaltar é a presença do pão, como elemento de alimentação, mesmo que seja um desafio tão interessante e maluco como esse, mas é o pão presente na vida e na cultura e na diversão de todas as pessoas. Muito obrigado pela sua participação no Flash News, e convidamos você a estar se inscrevendo na TV Planificação Brasileira, aparece aí o chamado para você se inscrever, e é um prazer que a gente tenha você como nosso seguidor, dê like nos nossos programas, também convidamos você a estar conosco no Facebook, aí aparece para você o endereço, e no nosso Instagram também. Então é assim que a gente pode estar passando para você todos os dias novidades que vão acrescentando conhecimento e diversão para você. Muito obrigado e até a próxima.